Vamos continuando galera, aqui estrada Campinas Pedreira para quem vem de Souvas. Mas aqui eu estou vindo de Pedreira para Campinas e vou voltar de novo para Pedreira, vou andar cinco quilômetros e voltar mais cinco, fazer os dez. Eu já andei aqui uns, acredito que eu já andei aqui uns quatro quilômetros. A gente anda um quilômetro e volta. Aqui as propriedades, as porteiras, a propriedade para a primeira entrada, para o Biro Passa e Pesca. Aqui também, lugar que encontrei bastante ciclista. Aqui faz parte também do cicloturismo de Joaquim Egílio, Souza, Pedreira, que faz parte. Foi mapeado, né? Eu esqueci o nome do rapaz, mas tem um rapaz dele, é cicrista. Não vou saber falar o nome dele, então ele fez todos os trajetos que tem aqui em Joaquim Egílio, de Souza, Pedreira, lá em Morungaba, ele fez, aí ele colocou placas, entendeu? Foi criado o cicloturismo dessa região, então tem muita informação quando você chega em uma bifurcação, entendeu? Tem informações, então esses lugares aí as pessoas vêm caminhar, vêm andar de bicicleta, vêm pedalar, entendeu? Bom dia! Ponto de encontro a um quilombo. Entendeu? Então ele foi mapeado. Então tem bastante informações quando a gente anda nesse meio de trilha, entendeu? Essas placas, quando a gente chega numa curva, numa bifurcação, tem umas placas marrons. Eu vou andar mais um quilômetro aqui e vou voltar. Aí se eu encontrar uma placa dessa, eu vou voltar. Se não, pois eu paro no... Se ela estiver voltando, eu paro numa placa dessa e registro ela. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver. Vamos ver, vim. Vamos ver. Vamos lá e ir embora. Vamos lá e ir embora. Vamos lá e ir embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um quilômetro. Agora é um negócio que vai faltar menos de um quilômetro. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Aqui lá na frente tem um... Tem um... Uma porteira trancada. Macaco branco não entra mais? Não. Eu fui lá também. Só que eu fui de carro, né? Que vossa, hein? No... Eu ia vir lá do Basílio. Seria onde? Eu sou de Campinas. Eu falei assim... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou de carro ali por Sousas. E vou fazer... Pelo contrário ir lá no Basílio. Lá deixar o carro por ali e voltar. Ia dar dez quilômetros até aqui. Aí chegou aqui e eu cheguei lá e o portão fechado. Aí eu subi aqui. Eu não consegui achar ela subindo aqui. Por lá eu sei, mas por lá... Não. Você vai do Basílio? Não. Eu subindo aqui. Aí eu fui contornando aqui e subindo. Nossa, vai ser longe para o Basílio. Não? Não. Mas agora não. Agora eu... Essa vez eu estou de carro. Isso eu fiz de carro. Ah, tá. O carro está lá em pedreira. Agora eu vou aqui mais uns quinhentos metros, um quilômetro, mais ou menos. E vou voltar. Para fazer uns dez quilômetros. É... Mas eu vim para ir lá na... Acabou já. Acabou, né? Porque eu vi a reportagem. Eu falei... Eu fui lá na usina Salto Grande. Fui na Jaguari. Pô, faltou aqui. Mas pô, nós vamos tomar café toda sexta-feira, hein? Nas casas que a gente tem demolido aqui. Ah, tem o... Nas casas, a gente tem que tomar café. Ah, entendi. Acabou, né? Agora acabou. Falou. Valeu. Boa pedralada. Aqui o rapaz, lá onde eu perguntei. Então é isso. Infelizmente, eu não vou poder... Registrar... Não vou poder registrar... A usina Salto Macaco Branco. Vai ficar só na... Na lembrança. E eu vim aqui por causa dela. Olha aí que casarão bonito. Olha aí que casarão bonito, ó. Eu acredito que aí seja... Um ponto de encontro. Olha aí. Olha aí. Olha aí que casarão. Vou tirar uma foto aqui. E ver quantos... Olha aí. Lugar muito bonito, né? Olha aí. Olha aí. Fazenda Roseira. Fazenda Roseira. Tira uma foto aqui. Fazenda Roseira. Tira uma foto aqui. Veja. Chega. Aqui que é... Fazenda Roseira. ajuvilla, jura, não. Fazenda Roseira. O, eu disse, vai meter view. Aí, acho que... Fale ar Governador. Pois,xa. Vaiternador. Estes criou um riozinho aí, ó. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Beleza. Olha aí que casarão é do lado dele. Ele criou um riozinho. Olha aí ó, a chuva né E aí